Eu sei para onde eu vou é a mensagem dessa noite, eu coloquei aqui uma versão, a versão da mensagem de Hebreus 12, então não vou pedir nem que você abra a sua Bíblia, a não ser que você tenha aí a mensagem no teu telefone, ou você tenha ela impressa aí, mas eu coloquei para facilitar, e eu vou ler esses três versículos aqui de Hebreus capítulo 12, fala assim, voltou lá? Isso, vamos lá, percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis, comecem a correr, e nunca desistam, nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, eu gosto dessa tradução aqui, nada de pecados parasitas, mantém os olhos em quem? Em Jesus, e eu coloquei assim, a sua visão, tem que ser Jesus, que começou e terminou a corrida, que participamos, observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo, agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus, quando se sentirem cansados no caminho, no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade, que ele enfrentou, será com uma injeção de adrenalina, adrenalina que a gente pode botar de ânimo na sua alma, olha só que texto maravilhoso, esse aqui, que está registrado em Hebreus, eu quero dizer para você o seguinte, já vou começar, colocando duas palavras aqui, para a gente começar a pensar, o livro de Hebreus 12, nos propõe uma corrida, e onde todos nós estamos participando dessa corrida, você que levantou a mão para Jesus, você que um dia se tornou uma nova criatura, você já estava ali, no ponto de largada, para começar a correr, essa carreira que nós temos, e Romanos 12 fala sobre isso, e todos nós estamos inseridos nessa jornada da fé, lembrei até da propaganda aqui do Bené, que vai vir falar para os casais, é uma jornada de fé, e ninguém está fora, o que me chama atenção, nesse texto que nós lemos na versão da mensagem, fala-se aqui ó, livres dos acessórios inúteis, comecem a correr, porque na verdade a gente vai pegando algumas bagagens, quando você lê em outras versões, vai falar assim, das coisas que te embaraçam, e das coisas que são pecado, o embaraço, ele não é um pecado, só que ele te atrapalha na tua caminhada, te atrapalha de você correr a carreira, livremente, com mais velocidade, ou então para termos sucesso, e essa palavra aqui, a gente vai falar ela muitas vezes essa noite, para termos sucesso na nossa corrida, precisamos discernir, perceber claramente, duas palavras que vão servir de apoio, para a nossa corrida, são duas palavras na jornada que fazem a diferença, é a visão e a missão, parece que elas são palavras iguais, tem gente até que se confunde, tem gente que está falando, às vezes, de missão, e está dando característica de visão, tem gente, às vezes, que vai falar de visão, e está falando de missão, então elas são parecidas, às vezes, mas eu vou procurar aqui, ajudar bastante, com esse apoio visual, falando aqui para você, que elas são diferentes, primeiro eu vou falar de visão, eu botei aqui, bem explicadinho para você, visão é uma busca de algo futuro, pode ser chamado também de meta, de objetivo, de aspirações, uma vontade imensa de chegar a algum lugar, eu tenho um alvo, e a visão, eu coloquei no texto que lemos, falando de Jesus, disse que ele jamais, ele perdeu a visão, é o que Jesus tinha que fazer, ele veio com uma tremenda visão aqui na terra, como filho de Deus, Jesus, ele nasceu de uma vista, se você ler Gálatas capítulo 4, ele veio de forma legal no mundo, a maneira que ele foi colocado no ventre de Maria, foi um milagre tremendo, foi ou não foi? Maria, uma virgem, Deus pega uma semente, avisa ela que isso vai acontecer, e coloca ali uma semente, e ela começa a gerar um filho, e Jesus entra de maneira legal no mundo, ou então Jesus era Deus, mas ele era 100% homem, e Jesus, ele vem com uma visão, e a visão tem que nascer primeiro do que a missão, então eu gosto de às vezes pegar a biografia, não sei se você gosta de pessoas assim, vencedoras, pessoas que começaram assim, muito pequeno, e daqui a pouco elas tem um império hoje, eu gosto ali de pesquisar, às vezes eu gosto de escutar a história delas, e nesse, para falar de visão, quando a pessoa fala, fulano é um visionário, já viu falando assim, esse cara é um visionário, esse cara vê coisas que ninguém vê, e ele já acredita, vai lá, e daqui a pouco o negócio acontece, se você buscar no Youtube, você vai ver o encontro de Edir Macedo, que é um grande visionário, do nosso mundo evangélico, junto com Silvo Santos, olha só, Silvo Santos e Edir Macedo, dois visionários, eu estava vendo ali a entrevista deles, a repórter, fazendo uma entrevista muito bem feita, uma coisa eu vi que os dois tinham em comum, eu acho que todo visionário tem isso, eles acreditavam, antes de um negócio acontecer, quando eles não tinham nada, eles já falavam, já criam no coração, e já declaravam com a boca, chamando a existência, que isso ia acontecer, quem é Edir Macedo hoje? Edir Macedo hoje tem igreja espalhada no mundo todo, você pode discordar dele em alguns pontos, da Igreja Universal, mas uma coisa você tem que reconhecer, o Evangelho está sendo pregado, é ou não é? O Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão recebendo ali uma fé sobrenatural para vencer, isso a gente não pode negar, então ele começou muito pequeno, Silvo Santos também, você conhece a história do Silvo Santos, Silvo Santos chegou a ser o quê? um camelô, um vendedor de caneta, mas todos olhavam assim, antes de não ter nada, de não ter alguma coisa, e já falavam assim, eu quero chegar lá, e o Jânio César, você esteve aqui na quinta-feira, Jânio César deu testemunho dele aqui, e ele deixou esse livro aqui para a gente, Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa, eu fiquei com 30 exemplares aqui para a gente vender, fez um preço bem legal para a gente, gente, eu fiquei maravilhado logo no prefácio aqui do livro, dentro disso aqui, o Jânio César é um visionário, ele sempre me inspira, e olha só, ele contou aqui para a gente na quinta-feira, falando que ele, a pobreza que ele vivia, a miséria, mas ele aceitou a Deus, a Cristo, fez de Cristo o Senhor da vida dele, e ele começou a sonhar, e antes dele ter alguma coisa, ele encontrou a esposa dele, atual né, antes, pediu ela em namoro, e ele foi fazer o pedido em namoro, gente, eu achei isso aqui maravilhoso, é ela que está escrevendo no prefácio aqui, e ele chega para ela e fala assim, Jânio disse, ela que está narrando, olha como é que ele me pediu em namoro, ele só tinha dinheiro, ele fala aqui, para pagar um pastelão na esquina para ela, é um pastelão que ele chama aqui, que era um pastel, que era bem baratinho, e dava para dois, olha só como é que era o estado do cara, ele fala que ele vendia o almoço para comer na janta, já viu gente assim, e eu estou sem dinheiro rapaz, eu estou vendendo o almoço para comer na janta, e o Jânio estava assim, e ele quando ele pediu ele em namoro, ele chegou e falou assim, Jéssica, olha o pedido de namoro do cara, vê se não é um visionário, Jéssica, eu tenho um chamado, ele afirmou para ela, porque se ela quisesse namorar com ele, ela teria que entender isso, Jéssica, eu tenho um chamado, vou pregar em plataformas e viajar o mundo todo, já afirmou, sou muito rico, mas isso ainda não se manifestou, ela teve que ter fé, ela olhou para ele assim, o cara não estava bem arrumado, ela teve que ter fé, e ele falou assim, sou muito rico, agora que fica legal aqui a declaração, mas isso ainda não se manifestou, porém para mim, já é uma realidade em Deus, o que você tem deixado sair da sua boca querido? E quando eu peguei isso aqui, eu já parei, já fiquei umas meia hora só pensando, o que eu estou declarando, o que eu estou falando, o que eu estou crendo, o que eu estou acreditando, para que isso se torne uma realidade, então pessoas visionárias, você está comigo nisso aí, elas, a visão tem que vir primeiro, do que a missão, agora, eu vou falar um pouquinho, para você da missão, missão, eu coloquei que é o dia a dia da gente, é o caminho que eu utilizo, para me levar ao propósito, a minha visão, final, aí eu chego lá, é a minha meta diária, sempre mantendo o foco aonde? na visão, você vê que o texto que você leu, de Hebreus, fala que Jesus não perdia o quê? O foco, o foco dele ele sabia, eu vou te explicar qual era o foco de Jesus aqui, olha só, e a minha visão, justifica a minha missão, se eu faço uma coisa, todos os dias, é porque eu quero chegar lá, eu me lembro de alguns amigos, que a rapaziada ia para a praia, a rapaziada ia se divertir a noite, e esses caras, eles sofriam até bullying da gente, eu estava no meio da galera, da banda podre, vou falar aqui a verdade, porque o cara, ele só queria saber de estudar, ele falava, não, eu tenho um plano aí no futuro, de fazer um concurso público, de, aí todo mundo ficava, esse cara é uma nerva, esse cara vai estudar, um dia de sábado, um dia de domingo, enquanto a rapaziada só queria sair, domingo queria estar aqui na playhouse, e o cara ficava lá estudando, hoje eu reencontro, esses amigos, que falavam para mim assim, não, eu tenho uma visão, por isso que a minha missão, hoje é estudar, hoje é se dedicar, hoje eu encontro esses caras, esses caras tão ricos, dando o melhor para a família deles, uma vida muito bem, assim resolvida nessa área financeira, mas por quê? Porque um dia, eles pegaram a visão, justificando o que eles tinham que fazer, tudo no dia a dia, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho que ir num curso, eu tenho que me profissionalizar, nessa área, e isso é maravilhoso demais, então, a minha visão, justifica a minha missão, aí eu coloquei assim, qual era a visão de Jesus? A visão de Jesus, se você fizer uma pergunta, para várias pessoas, muita, vai sair várias respostas, falando da visão de Jesus, para salvar a humanidade, vai falar que Jesus, a missão de Jesus, eu perguntei, quando eu estava fazendo, essa mensagem, eu perguntei a algumas pessoas, sabe qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus, eu vou falar agora para você, era estabelecer o reino de Deus, na terra, essa era a visão de Jesus, não era a missão, falei a missão antes, desculpa errei, é a visão, a palavra é muito parecida, eu vou errar, me perdoa aí, mas vocês vão entender, a visão de Jesus, era estabelecer o reino, porque Deus, já queria estabelecer o reino dele, aqui na terra, através de Adão, mas Adão fez o quê? Ele deu a autoridade, de bandeja para o inimigo, quando ele, junto com Eva, desobedeceu, a Deus, e Deus ao longo da história cristã, ou história do mundo, ele sempre veio tentando fazer conexões, alianças, com homens que falhavam o tempo todo, até que um dia, Jesus teve que mergulhar no nosso mundo, se tornar homem, eu falei para você, nascido de mulher, e ele veio nesse formato, de homem perfeito, para cumprir a missão, que Adão falou, falhou, que era o quê? Estabelecer, o reino de Deus, aqui na terra, e qual era, a missão de Jesus, no dia a dia, ele tinha que estabelecer o reino, mas a missão de Jesus, era transformar vidas, isso aí é algo do dia a dia, tornar novas criaturas, através, do novo nascimento, isso aí acontece até hoje, botei dois textos aqui, um de segunda corintes, coloquei isso aqui, de segunda corintes, três dezoito, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados, transformados com a glória, cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito, e o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa transformação, isso era a missão de Jesus, e quando Jesus vai, ele delega essa missão, agora para a igreja, olha só, a missão de vocês agora, é transformar pessoas, através da pregação, da palavra que liberta, a pessoa que está fora de Deus, a pessoa que não teve ainda, esse novo nascimento, e ele fala da importância disso também, em Romanos 12,2, quando ele diz, não se amoldem, não pegue o padrão, de pensamento desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, de experimentar, esse termo experimentar aqui, no original, é como se você estivesse, colocando algo na sua boca, um biscoito por exemplo, eu posso pegar um biscoito aqui, colocar na minha boca, e eu vou experimentar o sabor, desse biscoito maravilhoso, vocês vão ficar daí, assistindo com água na boca, então quando ele fala, que a gente tem que renovar, nossa mente na palavra, para experimentar, experimentar essa transformação, experimentar, de fato aqui, é assim, eu não quero que vocês, contem só a experiência de pessoas, eu não quero que vocês, fiquem só vibrando, com o que a palavra registra, dos heróis da fé, eu quero que vocês experimentem, experimentem o que? a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, Deus tem esse plano para nós, Jesus teve sucesso na missão, e por isso, alcançou a sua meta, era o que ele fazia, no dia a dia, você lembra lá do Getsemane? Ali no Getsemane, Jesus estava suando o que? Sangue, sangue, e muita gente falar, porque Jesus já estava prevendo o sofrimento, Jesus, ali tem várias teorias, que você escuta pregadores falando, mas querido, eu gosto dessa daqui, que estudando a palavra, cada vez mais, eu me convenço dela, Jesus, ele estava prestes, a experimentar, algo que ele nunca tinha experimentado, na vida dele, que era o afastamento de Deus, você já parou para pensar nisso? Ele fala, ó, se for possível, faz o que? Passa de mim esse cálice, graças a Deus, que ele continuou, mas que seja feita a tua vontade, mas Jesus nunca tinha experimentado, a ausência do Pai, você vê isso, comprovado, quando ele chega na cruz, e ele dá aquele grito lá, Eli, Eli, Sabactani, não sei, nem se pronuncia desse jeito, mas ele estava falando o que? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque ali, Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade, e era uma hora que isso tinha que acontecer, para que ele morresse espiritualmente, se você não sabia disso, Jesus morreu espiritualmente, e isso para Jesus era muito forte, ele ia morrer como o homem espiritual que ele era, independente do Espírito Santo, ele morre espiritualmente, e daqui a pouco ele morre fisicamente, e ele antes de morrer, ele fala o quê? Ele está consumado, o preço foi pago, eu estabeleci o reino de Deus na terra, e ele cumpriu a missão, a visão dele, com essa missão do dia a dia, e se eu te perguntar hoje aqui, vou sair um pouquinho de Jesus aqui, mas vou te perguntar, você, não sei se você saberia me responder, aonde você quer chegar, daqui a um ano, a gente está falando de visão, está falando de missão, para chegar em algum lugar, se eu perguntar a você, isso é uma coisa que a gente tem que perguntar, nós mesmos de vez em quando, você saberia me responder, se eu falasse assim para você, aonde você quer chegar daqui a um ano, você já tem planos para um ano, na sua vida, você já tem planos para daqui a cinco anos, na sua vida, você já tem planos para daqui a dez anos, aonde que você se vê daqui a dez anos, ou você é daqueles que carrega aquela verdade daquela música, deixa a vida me levar, vida leva, não, não, Deus não tem isso aí para a gente, então pense nisso, eu gosto dessa colocação aqui, para termos sucesso na missão, eu tenho que saber para onde eu estou indo, com base na minha visão, para onde que eu estou olhando, onde eu quero chegar na verdade, e essa palavra aqui, ela poderia ser pregado, até num auditório, com pessoal de venda, de marketing, essa palavra não é uma palavra de autoajuda, é ajuda do alto, é diferente, mas ela poderia motivar muita gente também, a pegar projetos que eles engavetaram, que não acham, que não conseguem mais, colocar aquilo em prática, a pessoas que desistiram, por causa de uma decepção, por causa de um fracasso, ou então todos nós, eu coloquei aqui ó, todos nós temos uma tendência natural da estagnação, a tá bom onde eu estou, queridos, eu vou mexer um pouquinho com a tua estrutura hoje, para você, você não vai precisar levantar a mão, mas você vai responder dentro de você, porque é assim, quando a gente está sentado, escutando uma palavra, eu ajo assim, o pregador não está falando para mim diretamente, mas só que isso mexe comigo, mexe com você também, eu fico aí perguntando, olha só, quais as áreas da sua vida, que não cabe mais, nenhum tipo de crescimento, eu botei algumas ali ó, área espiritual, não cabe mais crescimento, tá bom onde você chegou, porque antes estava escrito assim ó, ah, onde eu estou, tá bom, não era, não era essa tela, olha lá, tá bom onde estou, estou falando porque eu converso com bastante gente, e pessoas em algumas áreas, dá essa resposta para mim, ah, tá bom pastor, onde eu estou, eu já, até na área espiritual, pasma hein, até na área espiritual, não pastor, o que eu tenho de conhecimento, tá bom para mim, eu inaugurei lá com espiritual, profissional, você já cegou no topo disso aqui, na tua vida profissional, não precisa responder, é só para você pensar, intelectual, dá para entrar mais conhecimento aí, das coisas da, naturais né, da vida, de conhecimento mesmo, eu coloquei assim, como ser humano, dá para crescer um pouco mais? Dá gente, claro que dá, olha aqui ó, a última, não não li né, realização de algum projeto, tem como crescer mais, ou já chegamos no topo, de cada uma dessas áreas assim, aí que eu listei para vocês, então em todas essas áreas citadas, eu coloquei em todas essas áreas citadas, aqui, para experimentarmos crescimento, é necessário a clareza da visão, aonde que eu quero chegar, onde eu quero chegar, vai determinar as minhas ações hoje, porque eu posso querer muito algo, e não mover uma palha, para que isso aconteça, e eu vou mexer aqui, com algumas situações, para você se ver, nisso aí, pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão, é, que existe algo, que paralisa a gente, se você é daquelas pessoas, que gosta de filme, de heróis, eu gostava muito, do super homem, você também, já gostou desse super herói, hoje tem super herói, até diferente, hoje eu gosto mais, até do homem de ferro, mas o meu preferido, era o super homem, mas tinha um mineral verde, que enfraquecia ele, você lembra do nome do mineral, era o que? Kriptonita, eu ficava revoltado, quando chegava alguém, que aquele mineral verde, o cara começava a cair, não tinha força para nada, e pensando nesse mineral, que enfraquecia, um homem tão poderoso, como super homem, eu pensei aqui, o que que é, o que enfraquece o crente, para chegar lá, para atingir seus objetivos, e eu coloquei, a kriptonita da visão, é o desânimo, gente isso aqui é sério demais, uma pessoa desanimada, não consegue chegar, ao seu destino, ao seu objetivo, e isso é tão sério, que Jesus declarou, aqui para a gente, eu disse essas coisas, para que em mim, vocês tenham o que? Esse paz no original, aí é xalão, para que vocês, tenham a minha xalão, é paz por dentro, paz por fora, vai ficar tudo resolvido, independente do caos, que está aqui fora, Jesus nos dá paz, essa xalão, de Deus poderosa, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, entretanto, tem o que? Bom ânimo, eu venci o mundo, gente, o desânimo, é criptonita, não só do cristão, não só daquele, que aceitou a Jesus, e anda com ele, mas de qualquer pessoa, aí fora, você vê, às vezes, às vezes, eu converso com amigos, que estão em casa, desanimados, não tem ânimo para nada, estão desenvolvendo, já uma melancolia profunda, melancolia profunda, vira depressão, não é Rodrigo? Ele trata lá, como melancolia profunda, depressão, e isso vai agravando, isso vai tirando a pessoa, do seu estado normal, daqui a pouco, ela não quer comer, daqui a pouco, ela não quer beber, ela desiste da vida, e isso, cada vez mais, tem lotado aí, consultórios de psicólogos, psiquiatria, o negócio está tomando, uma proporção fora do normal, e a gente sabe, que Deus avisou, na palavra dele, que no final dos tempos, essas coisas, iam acontecer, ou então, uma pessoa, de Jesus Deus, tenha bom ânimo, fiquem animados, uma pessoa, de bom ânimo, ela sustenta a visão, e consegue forças, forças, para realizar a missão, que vai levá-la, a cumprir, o seu propósito, você lembra que, isso aqui, não está nem na, na, na minha administração aqui, mas eu estou falando, eu estou lembrando, quando Moisés é morto, sobe lá para a montanha, e ele desaparece, Deus fala com o sucessor de Moisés, fala com Josué, e uma, um dos ingredientes, que não poderia faltar, na disposição, que agora, o negócio estava na mão de Josué, era ânimo, tem o que? Bom ânimo, fique animado, que você vai fazer esse povo, entrar na terra, que eu prometi, e querido, se ele não, se ele não tivesse animado, ele não entraria, nem ele, nem Caleb, você, você tem esse conhecimento, você sabe que daquela turma, que ficou junto com Josué ali, uma geração todinha passou, né, eles duvidaram, de entrar lá, quando eles foram, espiar a terra, e só, Josué e Caleb, permaneceram nesse ânimo, ânimo é importante gente? É muito importante, então olha só, eu não sei a idade de todos aqui, mas eu sei, que o inimigo, das nossas almas, ele, ele usa, alguns tipos de pensamento, para fazer você parar, para fazer você, desanimar, e um deles é aqui, eu estou velho demais, gente, eu já escutei isso, de pessoa, de meia idade, de 40 anos, falando, ah, eu estou velho demais, agora eu vou investir nos meus filhos, tipo assim, acabou o propósito, para você, não tem mais, para onde crescer, tudo que você poderia experimentar, de bom, acabou, eu não creio nisso, mas a gente percebe, que a pessoa está inundada, num desânimo profundo, e ela não consegue, ela fala assim, eu já estou velho demais, não sei, se vou conseguir, chegar até o final, pastor, Ednei, começou dando a introdução, de manhã, falando de pessoas, que começavam alguma coisa, e não conseguiam o quê? terminar, isso é terrível, é terrível, e eu já conversei, com algumas pessoas, que falam isso, rindo, como se fosse, uma virtude, ah, pastor, eu começo tudo, mas para terminar, eu sou péssimo, a pessoa tinha que ter vergonha, de falar isso, porque isso, a pessoa está se auto sabotando, falando que ela é, ela é muito boa de começar, mas ela não consegue terminar, querido, quando, segundo a Coríntios, 5,17, fala, e se alguém está em Cristo, essa pessoa se torna uma nova criatura, e as coisas velhas já passavam, isso aí na sua história já passou, você agora pode declarar, eu sou uma pessoa nova agora, e se eu começar qualquer coisa na minha vida, eu vou chegar até o final, quantos podem dar um glória a Deus nisso aí? É por aí, é por aí, essa declaração para muita gente também, de desânimo, deixa meus filhos agora, realizarem aquilo que eu sonhei, mas eu não consegui realizar na minha vida, queridos, eu quero submeter a vocês, a um pensamento, Deus tem para mim e para você, acho que eu coloquei, essa tela, não, Deus tem para mim e para você, crescimento em todas as áreas da nossa vida, então não pare de correr, lembra que eu li o texto de falando que a gente está numa corrida? Se você parou no meio do caminho, e caiu ali, tropeçou, e está parado, está vendo o pessoal correr em volta de você, pode ter certeza, o livro de Isaías fala, Deus não está com a mão encolhida, para que Ele não possa pegar e te levantar, então tem uma música assim, então segura na mão de Deus e vai, é Ele que te leva, então eu coloquei isso aqui falando assim, esteja animado com aquilo que Deus quer cumprir na sua vida, gere isso dentro de você, busque isso em oração, você tem que se ver, eu estava lá no Rema, recebendo uma ministração, e a pastora lá largou essa frase, eu peguei aquilo e falei, coisa linda, botei lá no Facebook na hora, ela falou assim, se você não se vê, você não chega, e é uma verdade, você tem que se ver lá, se você quer ser um médico, se veja médico, se você quer ser um engenheiro, se veja como engenheiro, comece a olhar lá no YouTube, como é que o engenheiro trabalha, entre nesse mercado, uma vez eu estava lendo, Segredos da Mente Milionária, quem já leu esse livro? Um livro bom, é mais empresários que lê esse livro, e na época eu tinha empresa aberta, e esse livro é maravilhoso, ele estava dando uma dica, se você quiser abrir qualquer coisa, seja uma lanchonete, um restaurante, uma coisa pequena, vá para o mercado, não invista logo o seu dinheiro, vai lá e pede para trabalhar no negócio, passe pela área do estoque, passe pela área do atendimento, tente ficar ligado, como é que é a parte burocrática, como que é o faturamento, ou seja, vai para a pista, para ver se o negócio funciona bem, e se você vai ter confirmação, se é aquilo mesmo que você quer, e você vai investir a tua grana, porque tem gente que entra em negócios, assim, cara, aqui está dando dinheiro, eu já contei um testemunho aqui, nem vou contar de novo, negoção, cara, investe o teu dinheiro aqui, eu estou meicano, sabe por quê? Porque eu não entrei, não fui para a pista, eu não fui ver se o negócio funcionava, eu não fui ver se eu tinha aptidão, para fazer aquilo, porque tem isso também, tem coisas que podem dar muito dinheiro, mas, não serve para mim, quer ver, tem gente que ganha muito dinheiro, vendendo sepultura, eu não me vejo um vendedor de sepultura, eu prego a vida, então, eu não, nunca vou poder vender sepultura, mas, eu não discordo, quando alguém fala, ó, isso aqui dá muito dinheiro, mas, só que você tem que se ver, fazendo aquilo ali, ou então, eu quero, colocar algumas áreas aqui, se cabe crescimento para você, espiritualmente, ele quer te levar, um nível mais profundo com ele, você crê nisso aí? Olha só, ele mesmo falou isso aqui, em Mateus 7, próprio Jesus, pois todo aquele que pede, vamos falar forte gente, por favor, o que pede, o que busca, e aquele que bate, a nossa senhora é, gente, olha só, Deus tem um interesse, eu estava cantando de manhã aqui, leva-me além, e de repente, comecei a chorar, quando eu olhei para o lado assim, eu vi várias pessoas cantando, e chorando também, isso é uma oração, que a gente faz, quando a gente está cantando, e você acha, que o teu pai, que te ama com amor profundo, e intenso, quando você fala, Senhor, leva-me além, mesmo que seja um cântico, que a mensagem está, a letra dele está sendo projetada ali, e está te inspirando, a você ler e cantar também, mas tu acha, que o Deus que você serve, que é teu pai, que te ama, você pede para ir para um nível, mais profundo com ele, e ele não vai te levar, querido, claro que ele vai te levar, ele é o maior interessado, em fazer isso, ele tem para a gente, um nível mais profundo, mas essas coisas aqui, não pode ficar de fora, é eu que peço, é eu que busco, sou eu que bato, e as coisas vão acontecer, a partir disso, quer em crer, dá um glória a Deus aí, eu gosto, olha só, o outro homem de Deus aqui, Oséias falando, eu botei também, o de Oséias, para mostrar o nosso esforço, olha só, Oséias 6,3, conheçamos o Senhor, ele está falando, conheçamos, busque conhecer o Senhor, esforcemos-nos, por conhecer, há um esforço aqui, naturalmente, você vai querer, ficar vendo Netflix, uma série, e vai emendando, um episódio no outro, daqui a pouco, o seu gastor, o pastor Rodrigo, estava contando para mim, que nunca tinha visto série, na Netflix, aí foi ver, La Casa de Papel, para quê? virou a noite, foi até de manhã, ele falou, cara, tem que tomar cuidado, com esse negócio, o negócio, o negócio é viciante mesmo, mas, no natural, a gente se interessa, por essas coisas, eu também vejo, e às vezes, a Priscila vai dormir, eu fico lá na sala, sozinho, vendo 5, 6 capítulos, numa série, mas o homem de Deus, está falando assim, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos, por conhecê-lo, aí vem aqui, uma promessa, tão certo, como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas, de inverno, como as chuvas, de primavera, que regam a terra, Deus vai regar, a terra do teu coração, querido, isso é bom demais, isso tem que ter, a gente tem que se esforçar, tem que haver um anseio, e o esforço, ele começa, mais na parte, que você está iniciando, esse processo, depois que você, toma gosto, pelas coisas de Deus, pela palavra dele, você vai começar, a sentir fome, e sede, você não consegue mais, se afastar disso, realização, profissional, olha só, o que eu coloquei aqui, isso aqui é bem legal, a gente falar, busque trabalhar, naquilo que te dá prazer, talvez você esteja desanimado, por um motivo, você está trabalhando, em algo, que não tem nada a ver, com você, e isso aí, é triste, é um tristimunho, muita gente, que vem conversar, e fala, pastor, eu odeio o meu trabalho, eu odeio, a minha profissão, se eu pudesse, claro que você pode, se eu pudesse, não, você pode, vai exigir de você, buscar isso aí, se interessar, talvez, eu não quero, desconsiderar, que algumas profissões, vai exigir, um investimento, muito alto, para você se tornar, um médico, no Brasil, o investimento, ainda é muito alto, a faculdade, é muito cara, faculdade de engenharia, às vezes, você não tem condições, mas assim, você pode, né, buscar, algumas alternativas, para você se aproximar, cada vez mais disso, então, quando eu coloquei isso aqui, que as pessoas, às vezes, trabalham em algo, que elas não estão felizes, e elas estão, permitindo, se manter, naquele negócio ali, que só vai matando, a vida delas, isso é algo muito triste, e eu busquei alguns, alguns exemplos, para te dar aqui, que às vezes, você não tem condição, para uma coisa muito grande, mas você pode buscar, eu não sei, se você, daria sim, para uma proposta, dessa, que eu vou te falar agora, você imagina, um filho seu, tem 17 anos, você está pagando, os estudos dele, ele está fazendo a faculdade, de repente, ele chega para você, e fala assim, pai, vou trancar, os meus estudos, não quero mais estudar, e eu vou, para um lugar, que eu vou correr, atrás do meu sonho, o que você vai fazer, de boa, você vai falar, vai lá filhão, Deus te abençoe, você vai falar isso, não, mas quando, você não consegue, segurar uma pessoa, que é visionária, sabe de quem, que eu estou te contando, essa história, de um cara chamado, Robert Dowley Jr., você pode conhecer ele, como Tony Stark, dos Vingadores, esse cara, eu coloquei aqui, aos 17 anos, largou os estudos, e se mudou para Nova York, sabe porquê? Porque ele tinha um sonho, ele concluiu isso tudo aqui, eu vou ser um ator, reconhecido, eu vou ser um cantor, eu vou ser um compositor, e um pianista, veio até de lambuja para ele, e ele é isso tudo hoje, ele largou tudo, foi para Nova York, para se tornar um ator, ele chegou lá, como um ator, aos 17 anos, de jeito nenhum, ele não tinha condições, a empresa de Hollywood, mercado lá fechado, mas ele foi para onde, que acontece o negócio, eu quero estar lá perto, sabe o que ele fez? Olha só, ele trabalhou em restaurantes, servindo meses, lembra que eu falei, que você tem que ir para a pista, vai para a pista, fica próximo, ele trabalhou em loja de sapatos, fazendo performance artística, em inferninhos, lá dos Estados Unidos, tudo isso para quê? Não, vai chegar uma oportunidade, eu vou conhecer alguém, e essa porta vai se abrir, aconteceu? Aconteceu, ele namorou uma menina, começo, ele atendeu ela, de repente, começou a pegar uma amizade, começou a namorar, e essa menina falou, eu trabalho, fazendo algumas pontas aqui, figurante, aí ele falou, pô, me bota nessa, me bota nessa fita, me bota nessa fita aí, que de repente, eu vi a matéria toda, eu vi como começou, de repente, ele começou a fazer, figurante ali, figurante aqui, a história dele é muito intensa, mas hoje, esse cara, é um dos homens, mais reconhecidos, no planeta terra, e ele conseguiu, porque esse homem, é um visionário, então busque se capacitar, para fazer aquilo, que você gosta, quer ver um cara, daqui do Brasil, deu um exemplo, grandão né, um cara que é reconhecido, mundialmente, agora um cara, daqui do Brasil, que chamou minha atenção, quando eu conheci a história dele, não sei se você, tem o hábito, de ver Masterchef, você gosta? Henrique Fogaça, né, ele, sabe como é que ele aprendeu a cozinhar? A vovó dele, ele trabalhava no banco, e ensinou ele a fazer a própria, marmitinha dele, esse cara, estava lá, trabalhando no banco, chateado, não é isso, não dá liga, e de repente, começou a tomar gosto, pela gastronomia, importada, gastronomia maravilhosa, da vovó dele, na casinha dele, a gente começa no pequeno, e ele começou a gostar daquele negócio, daqui a pouco começou, vou fazer um curso, gostei desse negócio, está trazendo prazer para mim, e hoje, quem é esse cara? Ele tem um restaurante super famoso, na zona sul de São Paulo, que você para ir lá e comer, você não consegue facilidade, tem que esperar na fila, por um tempo, ele não está conseguindo mais horário, para cumprir a agenda dele, lá no programa do SBT, porque ele tem muitos, uma demanda muito grande, de pessoas fazendo entrevista, dando palestra, esse homem está milionário, por quê? Porque a realização profissional dele, estava emperrada, estava lá no banco, pagando quantia dos outros, não é isso, então nunca é tarde para você mudar, você pode dizer isso, olhando os olhos de uma pessoa aí, nunca é tarde para você mudar? nunca é tarde para você mudar, eu estou batendo esses pontos, para ver que na vida espiritual, vida profissional, a gente não chegou no topo ainda, e na área intelectual, continue estudando, isso é comprovado, que mesmo você, é pastor, mas eu, olha só, minha história é essa, eu terminei a faculdade, eu fiz pós-graduação, eu agora fiz doutorado, acabou, não tem mais nada? Não tem, eu botei ali, faça um curso, que você nunca fez, ocupe a sua mente, por isso que eu falei, que essa palavra aqui, daria para motivar, até uma plateia, se não fosse dentro da igreja, aprenda o idioma, que você tem vontade, de aprender, mas as vezes, as vezes a gente tem dificuldade, com o nosso português, aí você fala, ah, mas será que eu aprendo esse negócio? Sabia que eu tive uma, eu estava com uma crise, tive, não tem mais não, eu estava com uma crise, falando, não aprendo inglês, eu acho que tiraram minha chupeta, muito cedo, não sei o que que houve, mas eu não aprendo esse negócio, mas isso aí, eu já enterrei, quando eu acabar o reme, eu vou cair dentro do inglês, que eu vou falar esse negócio, eu vou falar, eu quero aprender, e quando a gente quer, nada segura a gente, é verdade ou não é? Nada segura a gente, gostei do aleluia, então, aqui ó, então, o assunto, tipo, mais uma coisa para você estudar, a história da humanidade, é só uma ideia para você, eu venho te ver algumas coisas aqui, algo que te chama a atenção, algo que vai trazer um conteúdo, até para você conversar com as pessoas, você já se sentiu mal, numa roda de pessoas, que você não domina nada, do que o pessoal está falando, você fica assim ó, não é horrível isso? A pessoa está falando, e às vezes o assunto, você queria até entender daquilo, porque iria entender daquele negócio, os caras usam uma palavra difícil, uns nomes bonitos, mas você, lembrei do filme do Zezé de Camargo, Luciano, falei um nome lá, bonito, cara, não canta esse negócio, então vai aprender alguma coisa, que vai te trazer, até um bem-estar, de você poder estar com as pessoas diferentes, então o foco dessa mensagem de hoje, é dizer para você, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar, mas ele não quer você, de braços cruzados, falando assim, se ele tiver que fazer, ele vai ter que bater aqui, e me tirar da cama, senão eu não saio, tem gente que é assim, pensa que um anjo vai aparecer, vai falar assim, vamos para o monte, que eu vou te revelar, tudo que eu tenho para você, não queridos, não, Deus está ajudando a gente, está ou não está? Deus está ajudando a gente, Deus está fazendo a gente crescer, está colocando boas palavras, para a gente ter contato, mudar a nossa mentalidade, espera aí, tem gente, eu acho, vou usar uma expressão forte, eu acho ridículo, uma pessoa que fala assim, não, isso aqui eu não vou mudar nunca, a gente pode falar um negócio desse, que a gente não vai mudar nunca, a nossa fé pode não mudar nunca, mas uma pessoa, num assunto assim, do cotidiano, do dia a dia, não, eu penso assim, vou morrer assim, é síndrome de Gabriela, vou mudar nunca, não, você vai mudar assim, deixa a palavra entrar, fazer os ajustes agora, como nova criatura, para ver se você não vai falar diferente, para ver como você vai olhar, a tua cosmovisão, que é uma visão de mundo, ela não vai se tornar, agora mais, positiva, melhor, porque tem gente que gosta de ser negativo, gente, isso é triste, mas a nossa humanidade, ela é caída mesmo, a gente demole para ela, tu fala, pô, estou com uma queimação no estômago, e a minha úlcera, que não me deixa em paz, parece um campeonato, aí o terceiro escuta, e a tua sangra, parece uma disputa, de quem sofre mais, eu falo para a Priscila, quando chego em casa, o seguinte, Priscila, não me conta notícia ruim, porque notícia ruim, tem tudo quanto é lugar, é difícil você receber notícia boa, é ou não é? Notícia boa, é difícil, mas notícia ruim, meu Deus do céu, ou então Deus quer nos usar, amém irmãos? Ih, amém fraquinho, Deus quer nos usar, amém irmão, Deus quer nos usar, amém, é isso aí, a maior lição, que Jesus deixou para a humanidade, grave isso, olha só, Jesus deixou esse legado aqui, o maior sabor da vida, está em uma vida dedicada ao próximo, vou falar de novo, Jesus deixou esse legado, o maior sabor, e realização que a vida pode ter, é uma vida dedicada a outro, é uma vida dedicada ao próximo, e Deus quer usar a gente, eu coloquei aqui, esse versículo aqui ó, procura apresentar-se a Deus, como o quê? Aprovado, tem muito filho de Deus, porque não se esforça para buscar conhecimento, não se esforça para crescer, eles não se sentem aprovados, aprovados, melhor dizendo, estou no plural, eles não se sentem aprovados, e eles ficam assim, mas eu não me sinto aprovado, para fazer a obra de Deus, busca Deus, vai ler a palavra, se inscreve na Atos, faz um curso, não falta os cultos, anota as mensagens, como um obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente, a palavra da verdade, querido, você tem que saber manejar a palavra da verdade, você, deixa eu fazer uma revelação, você gosta de revelação? Quantos gostam? Levanta a mão aí, eu quero pastor, nem todo mundo gosta, quero levantar, não quero revelação hoje, mas deixa eu te dar uma revelação, você que gosta, e você que não gosta, Deus está contando com você, para salvar muitas pessoas, pessoas que eu não vou ter acesso, os pastores daqui não vão ter acesso, é você que vai lá, e ele precisa que você maneje, maneje bem a palavra da verdade, que você não pegue apenas uns versículos isolados, da palavra falada de contexto, e coloque assim para as pessoas, que aí você pega uma pessoa que entende o contexto, mas espera aí, mas isso aí está num contexto diferente, e espera aí, estou copiando o que o meu pastor falou, não, não é isso, Deus quer que você tenha profundidade na palavra, Deus quer que você entenda, do que você está falando, quando Jesus ministrou no sermão do monte, sermão do monte, você vai encontrar ele, Mateus 5, 6 e 7, palavras duras de Jesus ali, sermão das bem-aventuranças, ele manda a gente amar os nossos inimigos, é difícil amar a sogra, imagina amar inimigos, Jesus falou isso, aí sabe o que chega no final de Mateus 7, confere lá, lá no 28 de Mateus 7, e eles ficaram maravilhados, com a palavra de Jesus, palavras duras, sabe por quê? Porque diz o texto lá, porque ele falava, como alguém que tem o quê? Autoridade, já viu a propaganda da Amanco, é autoridade no assunto, ou é Amanco, não acho que é tiga, lembrei aqui, é autoridade no assunto, você tem que ser autoridade, quando você fala da palavra, chegou em você, gostei do irmão aqui hoje, me procurou aqui no final do cu da manhã, aí falou assim, pastor, o pastor Jânio César, foi lá e orou pela Bianca Toledo, ela estava nas últimas, e ela, e ela praticamente ressuscitou ali, né, daquele estado que ela estava, o irmão veio falar comigo, eu falei, sim irmão, e aí? não, porque eu tenho uma pessoa conhecida na minha família, lá em Minas, que ela está na mesma condição, o que que eu pensei irmãos? Vamos lá, o que que eu pensei? Ó, tomei assim ó, pá, pensei isso, não falei nada, já estava pegando o celular, para dar o contato do Jânio César, aí eu falei assim, tá, eu falei aí irmão, o que que você vai fazer? Aí ele, pastor, eu queria que o senhor concordasse comigo aqui, que eu vou pegar o ônibus amanhã, e vou lá em Minas, e eu vou ser embaixador dessa, dessa verdade, do reino, e vou profetizar, é, eu gostei, eu orei com ele aqui, peguei as mãos dele, falei, Edson, irmão Edson, vai nessa benção, vai nessa vitória, e você vai trazer um relato maravilhoso, maravilhoso para mim, igual o Jânio, que teve lá da Bianca Toledo, porque Deus quer usar a gente, mas a gente tem que manejar bem, essa palavra da verdade, eu, coloquei esse versículo aqui, porque, ele né, às vezes a gente tem que buscar, crescer nisso aí, então eu, eu sei, para onde eu vou, você pode repetir isso comigo, eu sei para onde eu vou, eu não me perdi na estrada da vida, fala aí comigo, eu sei o propósito que Deus tem para mim, é isso aí gente, a gente tem que declarar isso, eu queria pedir a equipe de louvor, para subir, eu quero, enquanto a equipe de louvor vai subir, a gente vai cantar uma música, depois eu quero orar por você, eu quero te dizer uma coisa, não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa a sua cor da pele, Deus quer usar eu e você, para a salvação da humanidade, Ele quer nos preparar, Ele tem pressa, daqui a pouco a trombeta vai tocar gente, não estou falando aqui, baseado na série que é Apocalipse, o pastor está empolgado lá com Apocalipse, não, é evidência, que a gente está vendo né, de coisas que estão acontecendo, fechando, Jesus está às portas, então, Ele tem pressa que você se prepare, Ele tem pressa que você cresça, ah pastor, mas eu não, eu não sei, às vezes me sinto fraco, para você que se sente fraco, eu queria que você ficasse de pé comigo, que a gente vai ler juntos aqui esse versículo, depois a gente vai cantar uma música, para a gente poder se despedir essa noite, com a nossa fé em alta, eu coloquei assim, eu sei para onde eu vou, eu não me perdi na estrada da vida, você repetiu comigo, eu sei o propósito que Deus tem para mim, então essa mensagem tem como objetivo, explorar a sua melhor versão, a sua melhor versão, e te falar que não acabou ainda, não acabou ainda, Deus tem planos contando com você, temos muito o que correr, enquanto você está vivo, enquanto o coração está batendo, Deus conta comigo e com você, para completar a nossa carreira, e falar como o Paulo lá, eu completei a carreira, eu combati esse bom combate, e eu guardei a minha fé, e Isaías dá essa palavra para a gente, é o que ele faz, quando a gente se propõe, nem ser benção na vida dos outros, ele cumpre isso aí na gente, você pode ler junto comigo? Vamos lá? Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem, os jovens na flor da idade tropeçam e caem, mas o que esperam no eterno, renovam as suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos, Glória a Deus! Aplausos